E você sabia que o litoral do Espírito Santo possui lugares maravilhosos para a prática da caça submarina? Hugo Caiado foi conferir e mostra pra gente. Desde os tempos imemoriais, lá nos primórdios da humanidade, o ser humano já praticava a caça. Utilizando ferramentas rudimentares e táticas de grupo registrada em várias pinturas rupestes, nas paredes e tetos de cavernas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. A caça evoluiu, se tornando uma atividade essencial para a sobrevivência e desenvolvimento das sociedades humanas, principalmente no que se refere à alimentação. Com o passar do tempo, o homem percebeu que poderia obter alimentos caçando também no mar. A caça submarina também se perde no tempo. Os povos antigos da Polinésia fizeram os primeiros registros da utilização de lanças e arpões para capturar peixes e outros animais aquáticos, essenciais para a sobrevivência dessas comunidades. Mais ou menos nessa época, alguns indivíduos mais destemidos ousavam entrar mais fundo no mar e ir atrás do alimento. Nos dias de hoje, a caça submarina é uma atividade esportiva amplamente praticada por aqueles que buscam, além de um envolvimento com o elemento água, seja pela natação e apneia, levar para casa um preste fresco para aquela muqueca. O mergulho pode ser praticado tanto no eleitoral, nas pedras costeiras, como em alto mar, onde uma sonda eletrônica indica, no meio do oceano, qual o melhor lugar, com maior probabilidade de existir alguns peixes. Vale ressaltar que existe entre os mergulhadores uma enorme consciência ecológica, motivada pelo desejo em preservar espécies para gerações futuras e para o próximo mergulho. Um tamanho mínimo também baliza essa decisão. O legal da caça submarina que a gente faz é que os nossos peixes são 100% seletivos, selecionados. Aí a gente mata peixe que a gente não quer comer, não mata peixe pequeno que a gente não quer. Talvez está ali desmatando o ecossistema, destruindo. Grande parte da prática desse esporte vai além da captura do peixe. Eu gosto muito de estar dentro da água, de estar observando, de estar imerso naquele morro ali, observando os peixes, a fauna, a flora submarina em volta de mim. Eu acho realmente lindo. E isso desperta muito na gente a necessidade de entender como que a pesca, tanto a amadora quanto a profissional, ela tem que ser feita de maneira sustentável e com muito cuidado com o meio ambiente. Porque isso para mim é um estilo de vida, é uma coisa que eu gosto. Então a gente tem que cuidar para que não acabe. E mergulhando, estando todo dia, quase sempre mergulhando em lugares diferentes, você vê o impacto da ação, do excesso de pesca. Regiões que já foram muito bonitas, já tiveram muita vida, muito peixe, hoje já não tem mais. Regiões que você vê que estão nesse processo de realmente morrer, de ser depredado. E regiões ainda bem virgens. Então isso desperta na gente a crença, o entendimento da importância de cuidar desses lugares e fazer esse esporte de uma maneira sustentável e respeitosa. A pesca submarina, a caça, você precisa respeitar muito também, sem dúvida. E é um dos esportes mais perigosos que a gente tem. Então, no meio do oceano, a gente não é nada, a gente não é ninguém. Então sempre fazer o esporte com respeito, respeitar tanto os animais, tanto mar, previsão, acompanhar bem, mergulhar com algum amigo, ter um companheiro do lado para estar podendo te ajudar, te auxiliar, buscar, evoluir, entender, estudar sobre o esporte e sobre os fatores que acontecem nesse mundo, né? Porque você está completamente fora da sua zona de conforto, baixo d'água, não pode respirar, não consegue respirar, então é um problema ali que pode estar causando. Nos primeiros minutos de navegação, um alvoroço de pássaros chama a atenção para um cadume de pequenos peixes. E, sempre atrás de peixinhos, tem sempre peixões. Acreditando nisso, rapidamente, após escolher a mais tratativa isca artificial, depois de alguns arremessos, um peixe mordeu a isca, iniciando uma pequena batalha a fim de cansar o peixe, que pelo envergar da vara e pelo trabalho que deu, não era pequeno. O que precisava nem ter comprado isso aí? É, eu vi! Esse aí pode filmar! Vencida a batalha, embarcamos um bonito, peixe bonito, primo do atum, que, para a surpresa geral, foi fisgado pela barriga. É muito importante para quem gosta de peixe, conhecer as características de um peixe fresco. Delas, vermelhas ou rosadas, olhos brilhantes e salientes. Popularmente, conhecida como roupa de borracha, é feita de nilpreme, material com propriedades flexíveis e elásticas, que tem a capacidade de manter o corpo aquecido e protegido. Falar um pouco do equipamento que a gente usa, né? Bastante equipamento. Começando pela roupa. A roupa de corpo inteiro, ela tem a função não só de te manter aquecido, mas também para proteger contra arranhão, que a gente está sempre lá embaixo, encostado nas pedras, arrastando coral, água rica. Então, é bom estar com o corpo todo coberto. E, além disso, ela tem uma proteção aqui na região do peito, para ajudar a gente a armar. O processo que você segura e coloca contra o peito, para puxar o elástico, dessa maneira. Então, é sempre bom ter um ato choado aqui, para não machucar muito. Depois da roupa, tem um cinto. Bom, a roupa flutua. Ela é de neoprene, então ela flutua muito, para a gente equilibrar a nossa flutuabilidade. A gente usa um cinto de chumbo. Essas pedras de chumbo, você pode regular, colocando mais ou menos quilos de chumbo. Um outro equipamento muito importante, para mim, hoje em dia, é muito difícil mergulhar sem ele, é o relógio de mergulho. A principal função do relógio, ele te informa a profundidade, o seu tempo de mergulho e o tempo de superfície. Então, é importante você saber a profundidade na qual você está mergulhando, saber o tempo que você ficou, para ajustar quanto tempo você tem que ficar na superfície, oxigenando, até você poder fazer uma segunda descida. Antigos pescadores localizavam suas marcas através de pontos em terra. Hoje, as modernas sondas fazem esse serviço. Assim que definida a marca, uma pequena boia é lançada para orientar os mergulhadores e servir como referência para a Lalita, que fica constantemente ligada na superfície aos cuidados do sempre atento caiqueiro responsável por dar suporte e resgate aos mergulhadores. Abertura Abertura